O que nós vamos fazer agora? Mais notícia triste, essa, gente. É por isso que a gente tenta equilibrar, né, gente? Tem notícias pesadas, a gente vai com um pouco de leveza e tal, porque realmente é complicado. Me dá imagens daquela execução que aconteceu encharcadas na região carbonífera aqui do nosso estado. A vítima é um preso que estava saindo da penitenciária. Olha só, Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é execução, né? Isso aí é execução. E assim, ó, para não deixar dúvidas, né? Vocês viram que foram vários disparos, vários disparos, né? E ainda tem um carro que está cobrindo a imagem do cidadão assassinado aí, que estava saindo da prisão, né? Isso aí é execução. O Juliano Vieira, Porto Alegre 24 horas, me dá mais detalhes aí, ó. Nós burramos a imagem para não ficar tão pesada, tá, gente? Essa que é a grande verdade. Me dá mais detalhes sobre esse caso aí, Juliana. Por favor. Boa tarde, novamente, Ribeiro. Boa tarde para todos que seguem nos acompanhando aqui no Boa Tarde Rio Grande e em todo o estado. Pois é, Ribeiro. Então, o homem foi executado na tarde de ontem em charqueadas. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento na Avenida das Flores, que fica no bairro Colônia Penal, por volta das 18h15. Então, nas imagens, a gente consegue ver aí quatro homens que chegam no veículo, né, atirando no indivíduo que estava na calçada. Segundo informações em que apuramos, o homem foi identificado como Daniel Araújo Antunes, popularmente conhecido como Patinho, 42 anos. Ele havia recém deixado a penitenciária de alta segurança de charqueadas às 18h, e teria sido encaminhado ao sistema semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele seria apontado nas investigações como um dos líderes de facção criminosa em Porto Alegre. Conforme o delegado Marco Aurélio Chalmes, o homem cumpria regime fechado há mais de 10 anos. Em 2017, ele foi transferido para uma penitenciária federal durante a operação Pulso Firme. No entanto, em 2018, voltou para o presídio de charqueadas. Patinho possuía diversos antecedentes criminais, inclusive por homicídios. Ainda, segundo o delegado, o assassinato dele está relacionado a disputas relativas ao tráfico de drogas. Agora, a polícia investiga o caso e faz buscas para identificar e localizar os suspeitos. Ribeiro? Pois é, tu vê, né? Então, essa questão é de longa data, né, Juliana? Porque se ele estava há 10 anos indo e vindo de presídios, é uma rixa bem antiga, né, Juliana? Muito provavelmente que sim, né, Ribeiro? Também o que chama muito a atenção foi o momento, o horário, em que ele saiu, então, da penitenciária de charqueadas, que foi às 18 horas, né, e às 18h15, então, acontece essa execução, que fica bem no bairro, inclusive, da penitenciária de charqueadas. Não, você está falando da, entre aspas, coincidência de ele sair e cinco minutos depois aparecer um carro, é isso? É, também, também. Isso chama muita atenção, inclusive, nos fatos, né, que a gente pode ver. Câmeras de monitoramento registram, inclusive, esse momento, essa execução que a polícia agora está abrindo a investigação para que possa localizar e identificar também os suspeitos por esse crime, por essa ação. E isso aí é bem à frente do presídio de charqueadas, é isso, Juliana? Exatamente, em frente ao presídio. Exatamente, na rua próxima, né? Na rua, na verdade, na rua do presídio, inclusive, de charqueadas, que fica localizado no bairro, deixa eu já te digo certinho aqui, fica localizado, então, no bairro Colônia Penal. Tá bem, é isso aí, é isso aí. Daqui a pouco eu vou fazer mais mensagens aqui, mas essa situação, assim, ela é, infelizmente, ela é uma rotina nessa questão do tráfico de drogas, né, Juliana? E a rivalidade entre os vários grupos, ela é disputada a bala, essa que é a grande verdade, né, Juliana? É, a gente pode perceber isso, na verdade, com incidência de registros, né, que a gente costuma, inclusive, apurar aqui diariamente também, homicídios, né, relacionados muito ao tráfico de drogas, infelizmente, tem sido recorrente. É verdade, é verdade. Bom, vamos ver, né, certamente agora a polícia vai fazer a investigação, mas é mais uma vítima do tráfico de drogas, e vamos embora, né, pelo próprio histórico apontado por você, tem um longo registro, né, tem um longo registro desse que foi alvejado e executado em frente ao presídio de Charquetas. Você volta ainda ou é só amanhã, Juliana? Hoje não, Ribeiro, nós voltamos amanhã com mais notícias, informações, e Ribeiro, já queria aproveitar também a oportunidade para convidar os nossos telespectadores que acompanham o portal de notícias Porto Alegre 24 Horas, que a gente está atualizando minuto a minuto, nós atualizamos com notícias e com informações, tanto da região, quanto do Estado e do país também. Tá bem, é excelente, é excelente. Muito bom, Ju, até amanhã. Até amanhã. Beleza.